Música Olhos de coruja, orelhas de elefante Pois essa história é muito interessante Vai começar a história, começou a contar Se prepare minha gente, abra o seu coração Vai começar a história, começou a contar Se prepare minha gente Que vem muita emoção Olá amores e amoras, tudo bem com vocês? Hoje a nossa história, ela é muito interessante Ela vai falar sobre um tema muito legal Sobre a amizade E aí, vamos lá? Preparados? Então, a nossa história Ela veio lá da Suíça, de outro país Quem escreveu essa história foi o sueco Raul Chris Janitz A Gilda de Aquino resolveu traduzir A nossa língua aqui em nosso país Vamos ouvir? O nome da nossa história é Ninguém gosta de mim Esse aqui é o Coquinho Ele era um cachorro Novo na cidade Ele sempre ficava sentado do lado de fora da casa Porque ele não fazia nada Ele ficava tão entediado Tão entediado E de repente ele viu Um ratinho Espiando pelo buraco da parede Então ele perguntou assim pro ratinho Ei ratinho, quer brincar comigo? Aí o ratinho respondeu Não, agora não O Coquinho pensou assim Hum, esse ratinho não foi simpático comigo Acho que ele não quer ser meu amigo Vou procurar outro amigo Então, Coquinho passou por uma casa Onde tinha três gatinhos Todos esses gatinhos olharam assim pro Coquinho E o Coquinho pensou Xi, acho que esses gatos também não foram muito simpáticos comigo Vou procurar outros amigos E seguiu adiante Então, Coquinho Subiu adiante o morro E lá em cima do morro ele viu Três coelhos brincando de pega-pega Então, os coelhos pararam de brincar E olharam imediatamente pro Coquinho Com aquela mesma carinha Torceram o nariz E foram embora correndo O que que o Coquinho pensou? Novamente, não foram simpáticos comigo Vou procurar outros amigos Acho que também não gostaram de mim E continuou andando Então, Coquinho chegou a um campo verde Cercado e cheio de carneiros de pelos branquinhos Os carneiros Baliram para ele Bé Bé E depois Saíram correndo Se amontoaram Bem longe Coquinho pensou assim Eles não foram nada simpáticos comigo Acho que eles também Não gostaram de mim Coquinho continuou andando E de tanto andar Coquinho Já andando lentamente Começou a caminhar em direção à mata Daí Surgiu um cachorrão bem grandão Au, 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 au Au, 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 au Coquinho Fugiu Correndo com medo desse cachorrão E ele pensou muito triste Realmente ninguém gostar de mim E começou a chorar Coquinho ficou chorando ainda por muito tempo Só que alguém ouviu o seu choro Uma voz grossa Bem grossa Indagou Olá Quem é você? E você? Coquinho Coquinho que estava chorando Olhou para o alto E viu uma raposa Sou Coquinho E por que você está chorando Coquinho? Estou chorando Porque ninguém gosta de mim E como você sabe disso, Coquinho? Por que as pessoas não gostam de você? Eu não sei Então Você deve perguntar Para saber Se quiser Eu vou com você Coquinho Enxugou as suas lágrimas E partiu com a raposa E assim Coquinho e a raposa Foram procurar o cachorro E o cachorro De repente Apareceu assim Rou, rou, rou Rou, rou, rou E Coquinho perguntou Seguiu o conselho da raposa Por que você está latindo para mim? Rou, rou, rou Porque talvez você vai roubar o meu ossinho Não Eu nunca faria isso Eu só quero ser seu amigo Explicou Coquinho Então o cachorrão falou assim Oh, oh, oh Por que não me disse logo? Fico contente em ser seu amigo Saiu Coquinho Saiu Coquinho O cachorro e a raposa E continuaram a andar Logo Eles chegaram ao campo Onde estavam os carneiros E Coquinho Perguntou aos carneiros Por que vocês Por que vocês paliram Para mim, hein? E saíram correndo Por quê? — Bé, ficamos com medo de você pegar todo o nosso pelinho fofinho e nos levar para a tosa. Ninguém quer perder o pelinho aqui. — Não, eu nunca faria isso. Eu só quero ser amigo de vocês, falou Coquinho. — Bem, por que não disse logo? Gostaríamos muito de ser seu amigo também. Então, Coquinho, a raposa, o cachorrão e os carneiros seguiram adiante o seu caminho. Os coelhinhos tinham voltado a brincar. Brincaram, brincaram. Quando perceberam que o Coquinho estava se aproximando, fugiram para se esconder de novo. E o Coquinho gritou. — Não, voltem! Voltem! Por que estão fugindo? Não fujam de mim! — Ora, porque você é um cachorro e cachorro persegue os coelhos. — Não, não! Eu nunca faria isso. Eu só quero ser amigo de vocês. — Bem, por que não disse logo? Gostaríamos muito de ser amigo de vocês também. E saíram o Coquinho, o cachorrão, a raposa, as ovelhas e os coelhos e seguiram o caminho adiante. Logo, eles chegaram na casa dos gatos. — Então, Coquinho perguntou. — Por que vocês me olharam daquele jeito, gatinhos? — Nhaum, 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 nhaum. Achamos, nhaum, que você iria nos atacar. — Não! Eu jamais faria isso. — Eu só queria ser amigo de vocês. — Nhaum, nhaum, bem! — Nhaum, por que não falou isso logo? — Nhaum, nós também gostaríamos de ser seus amigos. — Nhaum, nhaum, nhaum. — A raposa, o cachorrão, os carneirinhos, os coelhos, os gatinhos, seguiram adiante com o Coquinho. — E eles andaram, 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 até que finalmente eles chegaram na casa de Coquinho. — Então, Coquinho falou assim para o ratinho. — Veja, olha quantos amigos eu encontrei, ratinho. — Agora, me diz você, por que você não quis brincar comigo, hein? O ratinho então respondeu. — Ora, bolas, eu estava assando um bolo. — Vocês querem um pedaço? — E todos os amigos comeram um pedaço do bolo do ratinho e brincaram felizes até o sol se pôr. E vitória, vitória, acabou a história. — A história acabou, era uma vez, e quem não escutou, que conte outra vez. — Vocês gostaram da nossa história hoje? — Que história interessante, não é mesmo? — Essa história, o personagem principal, o Coquinho, ele tem vários desafios para poder conseguir conquistar amigos novos. — É fácil a gente conquistar um amiguinho novo? — Mas a gente não deve desistir, tem que insistir. — Ele seguiu o conselho da raposa, e ele conseguiu conquistar novos amigos. — Tem gente que morre de medo de fazer um amigo novo. — Tem gente que acha assustador conversar com alguém que ainda não conhece. — Por exemplo, um amiguinho novo na escola. — Tem gente que tem medo de perguntar um nome. — Durante a nossa vida, nós conquistamos muitos amigos. — Mas não devemos sentir medo, né? — Como o cachorrinho estava no início da história. — Ele tinha acabado de chegar naquela cidade, não conhecia ninguém. — Às vezes, na nossa rua, isso acontece. — Na nossa família, um neném novo chega. — Na escola, um coleguinha novo entra na sala. — E ele, às vezes, pode ficar com medo de fazer novos amigos. — E nós também podemos fazer o papel da raposa. — Ajudar o nosso amigo a fazer novos amigos. — O meu amigo pode ser seu amigo. — Seu amigo também pode ser meu amigo. — O meu amigo também pode ser amigo do seu amigo. — E assim por diante. — No final, vimos que não eram os bichinhos que não gostavam dele. — Mas os bichinhos não o conheciam. — E por isso fugiam de medo. — Então, sejamos corajosos para conquistar os nossos amigos. — Música — Hoje, nós vamos aprender a fazer esse fantoche de cachorro maravilhoso. — Olha só o cachorrão. — Vamos lá? — E para confeccionar aquele cachorro, nós vamos precisar de uma caixa de leite, de suco, cola, lápis, canetinha, tesouras, duas folhas de papel. — Vocês também podem... — Essas folhas vão ser usadas para encapar a caixa. — Vocês podem encapar a caixa com tecido, mas aí precisa de uma cola mais reforçada ou uma cola quente que só o adulto pode manusear. — Ou vocês também podem pintar a caixinha, se tiver alguma tinta guache, né? — Mas se não, com papel branco mesmo, vocês podem pegar o papel e desenhar manchinhas, a cor, pintar com giz de cera da cor que você quer que o seu cachorro seja. — E depois que você fizer isso, vai pedir ajuda de um adulto para lavar a caixinha de leite, deixar ela limpinha, retirar aquele local que tem a tampinha, né? — E encapar com as folhas. — Eu cortei aqui para mostrar para vocês que vocês podem tanto encapar a caixa e cortá-la três faces e deixar uma face colada. — Ou vocês podem cortar e encapar depois, né? De cortado. — Eu prefiro encapar logo e um adulto com um estilete ou com uma tesoura, ou você sinaliza com um furinho, né? — Encapa e depois vai lá no furinho e começa a cortar novamente. — Bom, depois de feito isso, você vai encapar. — Depois que você encapar, vamos usar os moldes para fazer a carinha. — Eu usei a circunferência de uma fita. — Fiz esse círculo. — Vou cortar esse círculo ao meio e vai ser as bochechas do cão. — Depois que você encapar, aperto, fiz um círculo, olha só, e desenhei o olhinho. — Você pode terminar de pintar o olhinho. — Como eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. — Fiz o olhinho. — A língua, ela precisa vir aqui dentro, lá na dobrinha e ficar uma pontinha para fora. — Você também pode pintar para o papel de vermelho, para tirar a língua, né? — E fazer tirinhas aqui para fazer o bigode. — Tia, eu posso fazer o bigode com outra coisa? — Bom, se você tiver outro material na sua casa para confeccionar o bigode, pode sim. — Só colar daquela mesma maneira do gatinho. — Cola um, cola o outro, espera secar, né? — E, por último, você vai fazer um círculo mais oval, assim, ó, para ser o narizinho do cachorrinho. — Agora, vamos saber como fazer as orelhinhas. — Vamos lá. — Na caixinha, eu deixei desencapada para poder entender, né? — Tem a dobrinha, fechou. — Na caixinha, tem nessa parte de cima, você vai pegar aqui embaixo, cortar para dentro e depois subir. — E vai ficar aqui, né? — Essa parte você não vai cortar. — Do outro lado, você vai fazer a mesma cor. — Cortar para dentro e depois subir. — Chegou na dobrinha, parou de cortar. — Vocês não vão cortar mais, tá? — Então, a frente é aqui. — Eu levantei e vou dobrar para frente. — E vai ficar assim levantado. — Então, é aqui que eu vou colar os olhos, tá? — As orelhas, se você quiser tirar o excesso aqui, um dedinho só, um dedinho só também, fica legal. — Uma meia lua na parte de cima. — E outra meia lua na parte de baixo, para fazer a boquinha do cachorro. — A língua vai ser cortada. — Vai ser colada aqui ao meio. — E depois que você colar, você vai colar os bigodes e, em cima dos bigodes, o narizinho, o focinho do seu cachorro. — Ah, e eu já ia me esquecendo. — Você também pode fazer as orelhas mais avantajadas assim, ó, que nem a língua, só que um pouquinho menor. — Para colar e dar um volume aqui, chamar atenção para as orelhinhas dele, né? — Hum, já estava quase me esquecendo. — O dentinho, olha o dentinho, vai ser zig-zag com a tesoura. — Muito cuidado, tem que ser a tesourinha sem ponta para criança. — Peça a um adulto para te auxiliar, é para cortar o papel e não o dedinho, tá bom? — E corta para cima, corta para baixo. — Zig-zag. — Vai fazer vários triângulozinhos. — Olha como eu fiz. — E você cola a meia, o meio círculo nele, em cima, e depois cola na caixinha. — Então, olha só como vai ficar a língua lá dentro, o meio círculo aqui fora, as bochechinhas, o outro meio círculo, o dentinho atrás do meio círculo, os bigodes que eu fiz com papel também. — Olha o focinho, colei o focinho em cima dos bigodes e os bigodes estão em cima do meio círculo. — Fiz as pintinhas da bochecha com canetinha e aqui fiz as orelhas, ó, para dar um volume. — Os olhinhos pintei também e dobrei para fora, pra ficar assim o nosso fantoche. — E aí, gostaram? — Beijão e até a próxima! Tchau, tchau.